Infelizmente, uma tragédia aconteceu na zona rural de Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano, no Sítio Junco. A informação é que primos estavam tomando banho de açude quando uma das crianças, infelizmente, estava se afogando. As outras crianças tentaram salvar sem sucesso. A informação que a gente tem é que as quatro crianças da mesma família acabaram morrendo afogadas. Desespero dos pais, tios e das pessoas, lamentavelmente, no Sítio Junco, zona rural de Capoeiras. As crianças que tentaram salvar a primeira criança que estava se afogando, são essas, lamentavelmente. Ainda, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, esses órgãos tentaram salvar as crianças, mas sem sucesso. Todas elas, lamentavelmente, morreram afogadas. Uma tragédia que deixa o Agreste Pernambucano de luto, onde, infelizmente, repito, quatro crianças morreram na tarde desta quinta-feira.